Música Alô, Phil! Segunda-feira estaremos lançando O livro do título do Campeonato Paulista Vou estar presente lá Acho que foi um momento marcante na história Para a gente poder estar lançando esse livro do Campeonato Paulista Um grande abraço, espero vocês lá Vai, Corinthians! Conto com a presença de todos vocês Contamos com todos, um grande abraço! Não esqueça, segunda-feira no Memorial do Timão no Parque São Jorge Tamo junto! Música